Galaria dada a banho, cia e peitoral lavado, os armados todos em ordem, como todo mundo foi embora, só ficou eu e outro no caminhão, óbvio que um dia de segunda-feira o Romário Rocha não vai botar para estar abastecendo o caminhão se não tem, né? Já permite nós estarmos aqui, mas como a gente tem uma caixa d'água grande, já enchi o custo dos bichos, a água de quelinha limpinha, a dieta com a maior parte da água, a vencedora do final de semana, né? Ela então, ela tem que ter luxo. Água limpinha aqui para a nossa caçonita, o carro de esteira, dividindo a cesta com ela em ordem, a alvinha limpa, tudo bem, as luvas lavadas, tudo em ordem. Soberantar ali do outro lado, porque aqui faz um pouquinho de só esse lado, mas aí vou amarrar ele do outro lado com a cestazinha, vou mostrar aqui para vocês. A ração, a água dele, está em ordem. Não indica, não é todo animal que você pode confiar, gente, quem está com uma corda assim grande, né? Mas ela é muito calma, ela é de boa. Só está com a muscacinha, aqui no parque está uma muscacanada. Está em ordem. Hoje à noite, não sei se eu vou hoje à noite ou se eu vou amanhã de manhã. E aí, Gilão? Ele já está dando um grau aqui. Vamos desarmar o camarote todo hoje, só estou esperando um parceiro vir aqui. Fabinho já está dando um grau na cozinha. Meu quarto, cozinha do Buzum, geladeira, os ovos de Soberano, nossos ovos. E aí, papai? Tudo bom? Está faltando um detalhe de gente aqui, nós não temos uma moto para empanhar, mas está tudo bem. Agora é preto, meu. E por exemplo, seu preço? Para mim demais, né? Está de hora. Para fazer isso também, rapaz. Você sabia que é através dos vídeos que eu consigo lhe pagar bem. Sim, mas tudo isso aqui. É, as pessoas doam. Quem não quer que o dedo não, é?